Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Eu sempre digo que você precisa de ajuda. Você precisa da ajuda de um mentor, você precisa da ajuda dos seus amigos, você precisa da ajuda dos seus familiares para não te interromperem na hora que você está estudando. Então, não tem jeito. Você vai precisar de ajuda para avançar no seu processo de aprendizagem. Você vai precisar da ajuda dos seus professores, você vai precisar da ajuda de todo mundo. Você não é uma ilha. Mas, 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 os bons estudantes, os estudantes de sucesso, eles têm uma característica, que é o autodidatismo. Quem que é o autodidata? É o cara que consegue aprender sozinho. Veja, não é porque você se torna um autodidata, não é porque você começa a ter essa capacidade de aprender sozinho, que você não precisa de mais ninguém. Ao contrário, você vai continuar precisando das outras pessoas para aprofundar o seu conhecimento, para discutir o seu conhecimento, para que eles tragam coisas novas para você, ok? Isso é fundamental. Mas, tornar-se autodidata é ser capaz de aprender, ainda que milimetricamente, um pouquinho por dia, sem que outras pessoas precisem estar apontando para você, olha, agora você estuda isso, olha, agora você estuda aquilo, olha, não esquece disso, olha, agora aprende isso. Veja, um mentor pode te ajudar, pode te motivar. Então, eu mesmo ajudo muito os estudantes, motivando os estudantes, fornecendo orientações metodológicas sobre como estudar corretamente, mas quem vai estudar lá, quem vai enfrentar o livro, é você sozinho, é você com você mesmo. Então, você tem que saber como dar passos de crescimento, sem que você precise necessariamente de uma pessoa ao seu lado. Uma pessoa que esteja ao seu lado, te motivando, te tirando dúvidas, é fundamental. Mas, é mais fundamental ainda que você consiga caminhar com as próprias pernas, que você consiga ser curioso o suficiente para crescer na sua caminhada intelectual, crescer, crescer na sua constituição intelectual, crescer na sua área, independentemente de quem quer que seja. O que eu quero dizer é que você tem que ser capaz de perceber que um determinado assunto é importante, e ainda que ninguém tenha dito para você que esse assunto era importante, você não só percebeu, como você foi atrás, você está na frente dos seus colegas de sala, você foi interessado, você foi lá aprender alguma coisa, ficou com uma dúvida, tudo bem, aí você vai lá, procura o professor, procura uma videoaula no YouTube para tentar resolver essa dúvida com a qual você ficou, mas, veja só, essa dúvida é algo muito bom, porque você não teria dúvida se você não tivesse aprendido alguma coisa. Então, a ideia aqui dessa diretiva de hoje, dessa dica de hoje, é simplesmente promover o autodidatismo. Tente aprender tanto quanto possível sozinho, sozinho. Veja, os professores são importantes, seus mentores são importantes, suas videoaulas são importantes, mas você pode aprender muita coisa lendo, pesquisando, perguntando, criando dúvidas, criando problemas. Alguns vídeos atrás eu falei sobre a importância do estágio, falei sobre a importância do trabalho voluntário. Então, pode ser que no seu estágio ou no seu trabalho voluntário, você tenha encontrado certos problemas que vão gerar dúvidas para você. De repente, você viu uma criança doente, você está fazendo estágio de medicina, ou um trabalho voluntário na área da medicina, viu uma criança doente, você suspeita daquele diagnóstico, você acha que aquele diagnóstico não está certo, ou você, enfim, não entendeu a razão daquele diagnóstico, aí o que você faz? Você vai procurar o professor, vai procurar o médico? Não, vai lá e estuda, coloque aqueles sintomas no Google, pesquisa aquilo, vai numa enciclopédia, depois tudo bem, você vai lá, conversa com o professor, conversa com o médico da criança, e aí você tenta entender mais o que está acontecendo. À medida que você vai se tornando pró-ativo, você se transforma no protagonista da sua aprendizagem, no senhor e amo da sua própria aprendizagem, do seu próprio crescimento. Muito bem, esta é a dica de hoje, de tornar-se autodidata tanto quanto possível, e o mais rapidamente possível. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperta o joinha, dá o seu like, aperta o sininho preto para você receber as notificações dos próximos vídeos. E, mais do que tudo, faça algum comentário, tire alguma dúvida, dê alguma sugestão, para que eu possa colocar mais vídeos para vocês, e ajudá-los com mais profundidade e de acordo com os seus próprios interesses. Tá bom? E não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar, com 72 dicas superpoderosas. É só clicar no link que está na descrição aqui embaixo, que você vai ser direcionado para uma página de cadastro, você vai colocar o seu e-mail, e eu vou te enviar o link do e-book Como Estudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.